Boa tarde amigos do canal GSS compartilhando histórias, hoje sexta-feira 25 de novembro aproximadamente 13 horas e 5 minutos direto do rio do Paiol em Vira Paiol, olha aí a quantidade de água que chega para abastecer a barragem do Comocochico no município de Caculé, nesse exato momento já um volume de água muito bom, chegando e aumentando, aumentando bastante o volume de águas, certeza que também irá aumentar a quantidade de água na barragem do Comocochico, já um volume de água muito bom, bastante intenso e com previsão de bastante chuva, cá para cima, então está aí, GSS compartilhando histórias com informações exclusivas.